O NET evoluiu, o NET mudou, agora é Toledo Carreiras. E não é apenas uma mudança de nome. Toledo Carreiras é muito mais inovador, tecnológico e empreendedor. Agilidade, comodidade, novas plataformas e novos serviços. São as marcas do Toledo Carreiras. Que está cada vez mais antenado com as mudanças do mercado de trabalho. E comprometido com a formação profissional dos alunos e egressos da Toledo Prudente. Nessa nova fase do Toledo Carreiras, nós, Supervisores de Estágio, seguimos o direcionamento estratégico dos coordenadores dos cursos. Entendendo e buscando soluções específicas para cada área. E contaremos com a empresa Júnior Toledo. Que atuará na formação e treinamento dos alunos. Em relação às habilidades necessárias para o mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto